Olá, boa tarde! Está no ar o Boletim Informativo, edição especial de verão. E a gente começa falando sobre as férias. Está na cidade com tempo disponível? Nós temos uma dica para você. O que acha de levar um pouco de alegria para quem precisa? A gente te mostra na reportagem a seguir. É a primeira vez que eu estou em férias aqui, no caso. Agora que é 3 de janeiro, fez um ano que eu estou aqui. É a primeira vez que eu pego férias aqui. Pessoal que vêm aqui visitar vocês, tu gosta que eles vêm aqui? Muito, muito, é muito bom. Maravilhoso. Conversa com eles, estamos marrom com eles. É época de férias e muitas pessoas aproveitam para viajar. Mas hoje a gente tem um convite muito especial para quem fica aqui na cidade. O Lar São Vicente de Paula, aqui de Novo Hamburgo, tem 46 vovôs e vovós esperando pela sua visita. Vou aproveitar a oportunidade e vou convidar as pessoas que têm o tempo disponível, agora de janeiro e fevereiro, que a gente fica um pouco só aqui dentro, né? E trazer um pouquinho de alegria para nós vir aqui, visitar nós e conversar, contar piada, que é muito bom, né? Importante é trazer um pouquinho de carinho aí. É, carinho, um pouco de animação. Pode ir em dia, sempre temos disposto a conversar. Convite feito então e para quem quiser atender ao pedido e levar um pouco de carinho e amor, o Lar São Vicente de Paula fica na rua Barão de Cambai, número 180, no bairro Primavera e está aberto todos os dias. No caso de uma visita em grupo, ela deve ser agendada pelo telefone 3595-8181. Vamos falar de Fevale? Estão abertas até dia 23 deste mês as inscrições para o curso de Medicina na instituição. São oferecidas 60 vagas no processo seletivo e o ingresso do aluno vai ser através dos resultados do Enem de 2016, 2017 ou 2018. As inscrições podem ser feitas até às 5 horas da tarde no site fevale.br barra medicina. O resultado vai estar disponível dia 1º de fevereiro e as aulas começam no dia 21. E hoje foi assinado pela manhã no Palácio do Piratini o contrato de concessão, perdão, a iniciativa privada de algumas rodovias federais no território gaúcho. A BR-101 de Osório até Torres, BR-290 de Osório a Porto Alegre, BR-386 de Canoas até Carazinho e BR-448 de Porto Alegre a Sapo Caia do Sul. As estradas que fazem parte do programa de parcerias e investimentos vão ser administradas pelo Grupo Paulista CCR. E a previsão do tempo para esse final de semana em Novo Hamburgo é de pancadas de chuvas no sábado com mínima de 21 e máxima de 31 graus. No domingo a estabilidade segue, porém um pouco mais quente. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. E para você que vai viajar para o litoral norte o tempo não será diferente. A possibilidade de chuva é de 80% com máximas na casa dos 29 graus. O Boletim Informativo de Verão fica por aqui. Lembrando que até o mês de fevereiro o boletim é 5h30 da tarde. Você pode nos acompanhar no canal 15 da NET e na página do Facebook da TV Fevalho. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho